Entrei no Big Brother com a cabeça de que eu não queria entrar ali pra alcançar um lugar. Ainda mais nessa geração nova de redes sociais com haters e tudo mais. Um dos motivos, dos grandes motivos que eu tenho entrado no BBB foi agora as pessoas podem saber quem eu sou. Com todos os meus defeitos, minhas qualidades, podem até me julgar, mas agora sabendo quem eu sou. Que porra é essa? Eu quero saber agora quem vai ficar com as crianças. É essa a palavra. Eu quero um nome. Daí ele me falou, não, eu já falei com a Cíntia, a minha mãe vai pra Ita, tô lhe mandando a Ju. Aí eu falei, bom, esperto, né? Fechou um time de mulher, então eu quero que dê tudo certo. Só faz direito, porra. Quando eu fiquei sabendo que ele ia entrar na casa, eu tinha certeza que ele ia bem, por ser comunicativo, positivo, sempre tá querendo ajudar o próximo. Muitas pessoas tinham um pré-julgamento sobre o Scooby. E na casa deu pra ver quem ele é. Porque a mídia, ela conta a história que ela quer e às vezes não sabendo das coisas. Então, quando você convive com a pessoa, vê quem ela é de verdade, é outra coisa. Então, acho que ali foi uma forma de eu entrar e falar, mano, esse aqui sou eu. Cara, o Scooby é o tipo de amigo que todo mundo quer ter, cara. É um cara muito coração e é uma pessoa que você pode confiar, dificilmente ele vai errar com você. E se ele errar, ele vai errar na intenção de acertar. Então, não tem como não se apaixonar por um cara desse. Cativa demais as pessoas e não é ator que cativou o Brasil inteiro. Amizade não pode ser igual ao atletismo. Ela não pode ter um início, um meio e um fim. Ela tem que ter um início, um meio e sem fim. Caralho! Antes de qualquer coisa ali dentro do jogo em si, o Scooby, ele priorizava mais as conexões, mais a convivência, mais o lado humano, mais o pessoal ali. Então, eu fiquei, caraca, esse moleque é sinistro, sabe? A gente tem muitas coisas assim, parecidas, sabe? A gente passou por várias coisas assim, parecidas. A gente fez ao contrário do que a maioria pensa. Quebrar esse estereótipo de que homem não, amigo, homem não se ama, não fala eu te amo, não tá ali dando carinho pro outro, preocupado com o outro, dar beijos, sabe? Eu acho que isso chocou o Brasil, porque a gente vive numa sociedade machista, onde homem não pode fazer isso, onde homem não pode dançar, onde homem não pode demonstrar seus sentimentos. Uma relação com ele que parece que a gente foi criado junto, tá ligado? A língua que ele entende da vida é a mesma língua que eu entendo. É muito louco, isso já não é pro pé. Teve um momento marcante, onde ele teve certeza que eu era muito irmão dele mesmo, que a gente ia levar pra vida, e eu também. Foi quando ele foi sincero comigo no momento, falou que não tinha gostado de uma situação e eu falei, pô, eu reconheci isso. Acho que poucas pessoas têm essa transparência assim, na amizade. Fala, cara. Tipo, dei mole mesmo, tá ligado? Pô, não queria ter... Eu queria a tua atenção, cara. Abraço. Pô, não queria ter dado, senhor. Nunca, mano. Nunca, mano, na vida. Tipo, a Marlona, você é uma pessoa que... Agradeço a Deus por fazer parte, porque é um privilégio fazer parte dessa bolha do escubo, porque são pessoas maravilhosas e... E ele é, tipo, um pilar muito importante pra que isso aconteça, né? Essa é uma das coisas que eu aprendi e vou levar pros meus amigos, pra minha família. E até pro meu filho ensinar pra ele como que... Que viver a vida da melhor forma. Esse tri se formou devido ao nosso lifestyle, sabe? A gente gosta de viver de formas desiguais. Esse momento das nossas crianças se encontrarem, das nossas famílias se encontrarem, foi o único, né? Uma coisa já esperada pelo público e pela gente daqui pra frente, e a gente não se desgruda mais. Conhecer a família do escubo foi demais. Meu maior desejo era conhecer os filhos dele, eu conheci recentemente o Dom, o Ben e a Liz. São crianças incríveis. Acho que puxaram muito o escubo também, são bem astral. Tchau, tchau! Teve, sei lá, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tinha muita gente que ainda não sabia, né? Ai, vamos ver qual era esse Pedro Scooby, esse playboy, né? Muita gente achava que ele era um playboy, que não dava atenção para os filhos. Tanto que a minha mãe falou, Cintia, eu acho que você está mais apaixonada por ele depois do BBB do que antes. Eu falei, realmente, não só eu, né? Eu acho que muita gente também conheceu ele e se apaixonou. E a gente vê agora, né? Na rua, quando a gente sai, com o carinho que todo mundo tem por ele. O Scooby é o tipo de amigo que todo mundo quer ter, cara. É um cara muito prestativo. Ele não mede esforço para amar a pessoa, para gostar, para poder ser prestativo, para poder ajudar. Ajudar, acho que é a palavra. Ele não mede esforço para ajudar também. Ele prioriza muito o próximo, sabe se colocar ali na situação do próximo. Ele consegue entender isso, porque é para poucos, né? Ele não mede esforço para amar a pessoa, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.